Parará, parará, parará Por belezas naturais Pelo azul do lindo céu Por encantos imortais Ó Senhor, ao trono teu Cegueira e com fervor Nossa voz em teu louvor Parará, parará, parará Parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará Por amigos e irmãos Pela luz do duro amor Por poder em nossas mãos Trabalhar em teu favor Seguirá também, Senhor Nossa voz em teu louvor Nossa voz em teu louvor Teu louvor Por Jesus, o Salvador Que por nós morreu na cruz Pelo Espírito de amor Que a verdade nos conduz Que a verdade nos conduz Seguirá também, Senhor Nossa voz em teu louvor Nossa voz em teu louvor Pela luz do duro Pela luz do duro Pela luz do duro